de musical e animar a sua tarde. No ar, o programa Mundo Sonoro, um programa diferente para pessoas diferentes. Apresentação, Eric Carvalho e Rosiane Claudino. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo Sonoro que começa agora ao vivo aqui pela rádio do seu jeito, noventa e oito FM Apucarana, duas horas um minuto, ótima tarde pra você, termômetros marcam vinte e seis graus aqui agora na Cidade Alta. Boa tarde, você que tá espiando a gente pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da noventa e oito FM Apucarana, vá lá na nossa fanpage, cê vai assistir a noventa e oito, noventa e oito é som e imagem, você pode ouvir e ver aqui toda a nossa programação também. E você que está aqui pelo meu Facebook, Eric Carvalho também, tem a gente espiando aqui e claro, você que está na frequência noventa e oito vírgula treze FM aí pelo seu rádio ou pelo site da noventa e oito, pelo aplicativo que você pode baixar aí no seu smartphone também e curtir a noventa e oito de onde vocês estiverem, são vários meios pra você ficar ligado sempre aqui na programação da rádio do seu jeito. Programa de hoje do dia vinte e dois de julho de dois mil e dezoito, estamos começando agora no patrocínio da loja brasileira do Motel Monreale e do Catarina Espetinho, sempre com uma programação muito especial aí pra tarde do seu domingo, temos muita musicalidade, uma pauta musical muito grande também, sorteio de prêmios, a partir de agora você manda o seu nome e telefone aqui pra gente, nosso WhatsApp tá online, viu? Manda o seu WhatsApp aqui, pode ser mensagem de texto ou voz, viu? Pode gravar o seu áudio aqui também, que a gente quer ouvir você e manda nome e telefone pra concorrer aos prêmios, fala inclusive qual prêmio você quer ganhar, porque aí nós fazemos o sorteio separado daqui. Hoje estamos sorteando três horas numa suíte standard do Motel Monreale, uma poleina fitness da loja A Brasileira e um caldo mais uma taça de vinho do Catarina Espetinho. Então são prêmios especiais dos nossos patrocinadores sonoros que você pode ganhar. Fica na torcida, participa, seis da tarde que sai o resultado. Eu sou Eric Carvalho, claro que eu estou com ela, que chega chegando, preparada? Preparada. Boa tarde, Rosiane, Claudino. Oi, tudo bem? Tô bem e você? Tudo bem também. Então tá bom, então vamos nessa, né? Vamos nessa. Já falei o sorteio de prêmios aqui. Bom, já vou falar que hoje nós temos um especial sensacional, sete anos sem Em Winehouse. Já sete anos. Já sete anos. Nós vamos curtir uma hora, gente, com Em Winehouse. Você que tá acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, vê a nossa arte aí de divulgação feita pela produtora Darkside Londrina, nosso amigo Marcos Inocêncio. Bom, muito legal, às quatro da tarde, então esse especial e você a partir de agora vai interagindo à vontade, a gente quer a sua participação, a sua interação aqui no Mundo Sonoro. WhatsApp nove nove um zero oito trinta e três quinze ou nós estamos também nas nossas redes sociais te esperando. No Instagram e no Facebook programa Mundo Sonoro. E vamos falar também da nossa festa de aniversário, viu? Atenção. Vai chegando aí, vai chegando, faltando praticamente dois meses pra nossa festa que vai acontecer no dia vinte e três de setembro no Boteco do Rubão com Demarques, as cores do samba, Acousticultura e Neganéia. Vai ter uma variedade musical e a gente vai tá lá num dia todo, uma tarde inteira, curtindo muito. Tem um evento criado lá no Facebook, procura lá aniversário do programa, aniversário de cinco anos do programa Mundo Sonoro. Você pode confirmar sua presença já, nós estamos postando sempre novidades ali e vá se preparando. A nossa festa de comecei, não teremos festa mesmo. Então, no dia vinte e três de setembro, a partir das três horas da tarde, no Boteco do Rubão, muita variedade musical, você vai lá, vai tirar uma foto com a gente, vai comemorar, celebrar esse momento tão especial. Vamos com os destaques de hoje, às duas horas e cinco minutos, vamos saber um pouco do que vai rolar no nosso programa, da nossa pauta de hoje. Bom, já no toque brasileiro, vamos falar da primeira foto que foi divulgada dos bastidores do filme Eduardo e Mônica. Também tem música nova de Gilberto Gil, a lista de indicados ao vigésimo nono prêmio da música brasileira, saiu essa semana. Música nova também da cantora Anitta, em espanhol. No microfone sonoro, às três da tarde, nós vamos falar de David Bowie, que ganhou versão em realidade virtual. Também lembramos de um ano sem Chester Bennington. Cher lançará alguns temas, alguns, algumas músicas com temas da banda Abba, olha que legal. Tem novo trailer também do filme Bohemian Rhapsody, que saiu essa semana. E o clássico November Rain, do Guns N' Roses, atingiu um bilhão de visualizações do YouTube. Vamos comentar no microfone sonoro. Às quatro da tarde, como comentamos há pouco, temos o especial Sete Anos Sem Amy Winehouse, uma hora, com o som da Amy, aqui no Mundo Sonoro. E às cinco da tarde, a pauta musical, quem faz é você, é você que acompanha, que participa sempre aqui do Mundo Sonoro. Manda o seu WhatsApp, peça o seu som, que som você quer curtir? Sabe que Mundo Sonoro é variedade musical, né? Então, manda o seu alô, peça o seu som aí, quer curtir mais, vai querer curtir mais soul, jazz, rap, bossa nova, setanejo, bolero, reggae, pop, rock, baião, forró, axé, mundo sonoro, é diversidade musical. Participa à vontade, peça o som que você quer curtir, às cinco horas da tarde, nós começamos a te atender. São duas horas, seis minutos, agora vamos com o nosso primeiro quadro. Toque Brasileiro. Muita música nacional. Além de notícias do cenário musical brasileiro. Toque Brasileiro. O Toque Brasileiro começa agora e vai até às três horas da tarde, primeiro quadro do nosso programa, abrindo muito bem com esse som que é uma delícia e que tá fazendo um grande sucesso, Melim com o meu abrigo. Ótima tarde, o Mundo Sonoro só começou.